Bom, muita gente comentou sobre uma possível traição que envolveu o casal José Loredo e a Débora Nascimento. Aliás, um casal lindo, né? Agora, o que será que é fato e fake nessa história? Eu vou te falar que eu não entendi nada nessa história. Eu te explico. Nossa, era uma confusão. Uma confusão danada, né? Não, era... Bom, coloca aí, vai. Vamos ver. Muito se falou do caso José Loreto e Débora Nascimento. Ele começa dizendo eu errei mesmo, eu manchei seu nome, falando o nome da Débora Nascimento, que não tá manchado coisa nenhuma, né, gente? Se tem nome manchado, é o dele, no meio dessa história toda, que provocou esse fuzuê todo com um comportamento imaturo e inadequado. A atriz Marina Rui Barbosa teria sido apontada como o pivô da separação do casal. Desculpa, Júnior, mas às vezes parece que tá acontecendo um terremoto na minha vida, sabe? Depois, foi a vez de outra polêmica. A atriz Giovanna Eubank parou de seguir Marina nas redes sociais. E um detalhe, Giovanna foi madrinha do casamento de Marina Rui Barbosa. Até hoje, não se sabe se José Loreto e Débora Nascimento reataram o casamento. Mas uma coisa é certa, esse assunto deu muito pano pra manga. A Sônia Abrão falou em seu programa sobre o caso e saiu em defesa da Marina. Então, ele pede desculpas pra Débora, mas em momento algum ele pede desculpas pra Marina Rui Barbosa. Quando, na verdade, agora se sabe a informação do momento que ele deu em cima da Marina. Que ele tava cantando a Marina Rui Barbosa que vinha fugindo do assédio dele. E a pergunta é, o que é fato e o que é fake nessa história? Olha, essa história aí, Sônia, eu vou te falar que eu fiquei bem confusa, viu? Essa história é confusa, exatamente. Deu mais ibope que a própria novela. Quem pegou quem? Esse barraco todo conseguiu, se a novela já não vinha bem, não é? Conseguiu acabar com a novela de vez. Deu muito trabalho pra Agnaldo Silva. Tinha que vir muita pena do autor. Porque ele teve que mexer muito nessa novela. Foi uma coisa que exigiu fisicamente, emocionalmente dele, uma carga muito grande. E da Marina Rui Barbosa também. Porque sobrou pra ela o papel de ser a destruidora de lares. Ela que teria sido o pivô da separação da Débora Nascimento com o José Loreto. Quando ela não tinha nada a ver com essa história. E o que eu falei, e muita gente depois começou a comentar que, inclusive, ele teria estado a fim de dar uma cantada nela. Mas essa história tem muito fato e tem muito fake. Você não sabe ali onde está a fronteira das coisas. Então vamos lá, porque eu não entendi muito. O que tem de concreto. O que tem de concreto. Débora Nascimento e José Loreto. Tá. Separação. São casados. São casados. E aí? Tem uma filha. Tá. Uma família linda. Lindos todos. Ele teria sido flagrado beijando uma atriz do elenco da novela num camarim. Ok. Por quem? Uma amiga teria visto e teria contado pra Débora. E ela decidiu, pelo final, pela separação, ela foi a primeira a dar a nota, né, de que... Vamos separar. Através da assessoria, que o casamento tinha terminado. Ponto. Ok. Quem é essa atriz? O flagra desse beijo? Quem foi que flagrou? Quem sabe? Tudo isso, né, ficou pra lá. Ninguém identificado. Agora, sobrou pra Marina. Por quê? Fismaram com ela. Porque muita gente achava que ele era a fim dela. Entendeu? Mas ela falou que não tinha nada de conheço? Claro, claro. A menina ficou doente. Ela teve síndrome do pânico. Ela desmaiou no intervalo de gravação de novela. A carga foi muito pesada. Ela é casada. Ela ama o marido dela. Ainda bem... Tinha capaz de casar, né? Bonito casamento dos dois também. Bonito casamento dos dois, sabe? E muita gente que se fazia de amiga da Marina, de repente, ninguém tomou o partido dela. A coisa começou a ficar muito séria. Aí, o Bruno Galhaço não podia mais fazer a novela porque ficou doente. O Zé Loureto, ninguém sabia o que ia acontecer com ela. Porque o triângulo amoroso da novela foi desmontado em função dessa separação de todos esses boatos, entendeu? Ela faria par romântico com os dois. Um durante um tempo, com o outro durante outro tempo. Por isso que, na época, eu falei para o Agnaldo Silva, estava falando assim, a melhor coisa é deixar ela sem par romântico, porque estava atrasando toda a novela. A Marina Rui Barbosa. Acho que você não entendeu nada. Gente, mas é uma confusão, gente. Mas se ela não tinha nada de ver com isso, por que sobrou para ela? Porque sobrou para ela mesmo. Porque ela é a estrela da novela, porque ela está no auge da carreira, porque realmente o nome mais falado no meio artístico atualmente é o da Marina Rui Barbosa, e porque muita gente achava que ele era mesmo a fim dela. E aí resolveram juntar as coisas, entendeu? É um preço muito alto. Ela ficou com a reputação em risco, com a carreira em risco, sem merecer absolutamente nada disso. Ele podia, o José Loureto, ter vindo ao público e falava, gente, não existiu essa história de beijo, Camarim. Mesmo que tivesse existido, eu jamais falaria quem foi. Mas uma coisa eu posso dizer, não era a Marina Rui Barbosa. E ele não fez isso em momento algum. E depois que tudo foi esclarecido, não houve sequer um pedido de desculpa. Mas quem foi a outra mulher que estava beijando? Ninguém sabe. Isso eu acho muito covarde. Não, ninguém sabe. Essa é a melhor parte. Se soubesse, não ia dizer, porque não pode provar. Aí é complicado, né? Que loucura isso. A gente até sabe, mas não dá para dizer. Depois você me conta. Mas e por que que... E onde entrou a Bruno Marquezine e a Giovanna Eubank nessa história? Então, porque o Bruno Galhaço, que é o galã da novela, o protagonista, tem uma pousada, ele e a Giovanna Eubank têm uma pousada em Noronha, onde tem uma turma de artistas... Eu vou até passar a Reveillon lá, porque estava animado o negócio, né? Pois é, tem uma turma de artistas que frequenta. Animadíssimo. E aí, como estava esse rololô aí de que um está transando com um, esse tratando com outro dentro da novela, aí apelidaram de Surubão de Noronha. Uma coisa de péssimo gosto, né? Que não tinha nada a ver com a história. Enfim, foi virando uma coisa muito pesada, realmente, que afetou todo mundo. Eles voltaram a Débora com o José Loreto. A história toda ficou esclarecida que a Marina Rui Barosa não tem absolutamente nada a ver com isso. A novela, graças a Deus, termina dia 18 e a personagem da Marina termina sozinha, sem um e sem outro, porque os dois artistas, a situação ficou tão enrolada que nenhum merecia ficar com ela no final, entendeu? E aí ela fica sozinha, mesmo porque a mulher não precisa de homem para ser feliz ou ter um final feliz na sua vida. Gente, mas que história é essa, hein? Muito legal. E é verdade que dizem que lá na Globo tem esse quarto aí da... Esse quarto aí que eles ficam lá, lá na Globo, dizem que tem um quarto que o povo vai lá para se pegar, é verdade? Será? Você está sabendo mais do que eu, Luciano, eu não sei disso não. Não, eu estava falando isso, que tinha um quarto que ia lá. Tem uma sala de espera, né? Que se reúnem os artistas, esse tipo de coisa. Mas só. Eu só sei até aí. Mas esse beijo teria sido aonde? Num camarim, portas fechadas. Será que ela está o sala que você está falando? Eu acho que em vez de beber, tinha que fazer um reality show lá. É verdade. Ia ser muito mais legal. Olha, ia ser muito mais legal, realmente, viu? É tipo a casa dos famosos dentro da Globo. É, mas essa história, graças a Deus, terminou. Eu achei que as pessoas envolvidas agiram de uma maneira muito infantil, tanto que na época eu falava que era a creche lá, né? Tinha a turminha da creche. Ah, eu não sei. Eu acho que faltou profissionalismo, faltou responsabilidade. Ninguém pode brincar ou botar a vida pessoal acima da profissional no maior produto da emissora. Aquilo gera milhões de reais. Aquilo gera emprego até não poder mais. Aquilo tem uma responsabilidade com o público do Brasil inteiro que acompanha, que assiste. São milhões de pessoas. Então, todo mundo tinha que ter segurado a onda, sabe? Ter trabalhado e ter feito da novela um sucesso, porque ainda havia chance de que isso acontecesse. Mas não. A vida pessoal deu mais ibope com a novela e fez a novela desandar de vez e judiou demais de um autor genial, que não merecia isso, que é o Aguinaldo Silva. Eu adoro ele. Um beijo pra ele. Inclusive, ele mandou um presente. Aguinaldo, adoro você. Ele é um sucesso. Um beijo pra você. Agora, então, o José Loreto fala sobre traição e Sonia Abrão critica covarde e omisso. É, eu achei que houve omissão e a omissão leva à covardia de nunca ter se manifestado sobre esse assunto, nunca ter sido um cavaleiro, de dar um pedido de desculpas pra Marina Rui Barbosa, porque é o que ela merecia. Então, fato. É um fato. Fato. E as famílias brigando, é triste isso, né? É muito ruim, né? É ruim mesmo. Chato.